MÚSICA 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 Respira fundo, toda a concentração, partiu o Bruno! Pé direito, correu, bateu! GOOOOOOOL! 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 Bruno Mendes! O camisa 9 bulgrino bateu com muita perfeição aos 12 minutos desse primeiro tempo. Ele bateu no canto direito, o goleirão foi nela, mas foi muito bem batido. Você vê de novo, por todos os ângulos pra você curtir. Bruno Mendes, guarda-lí de pênalti, 1 para o Nugris. Certo? Agora tirou o Rondinelli. Rondinelli puxou o pé, caiu numa bomba! Bateu em cima do goleiro, voltou, tem a sobra! Nazário! GOOOOOOOL! 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 Sob a sua camisa tá vibrando o Nazário, homenageando a esposa! Ele vê, dominou, girou o Rondinelli, bateu pro gol, defesa do Bruno, espalmou pra dentro! A sobra, veio o chute, bateu pro gol, o Nazário bateu em cima do goleiro! Mas o Edson não pegou por todos os ângulos pra você curtir! Nazário! Amplia o Guarani! Guarani 2, Nazário vai ser papai! Água Santa! Saída errada, saída errada! O Água Santa agora fica com o Bruno Mendes! Bruno Mendes rodou a bola pra trás pro Henrique! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Bugri… GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aos 16 minutos nesse segundo tempo amplia o time do Guarani numa saída errada! Recuperação do Henrique! Foi bem demais, o Bruno hein! Foi bem demais, o Bruno hein! Garçom! Bruno Mendes, por todos os ângulos pra fazer curtir! a presença dele, tabelinha com o Eric, definição do Eric, 16 do segundo tempo, Guarani, amplia a Guarani, 1, 2, 3.